Daí galera, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja com vontade de aprender Photoshop E esse vídeo no canal vai ser pra açaí, tá? Do Ramon Açaí, social media pra açaí E pessoal, fica comigo até o final desse vídeo, vou ensinar umas técnicas aqui legais, tá? Como criar máscara de corte, como eu botei essa foto aqui dentro, como eu fiz essa sombra E como eu botei essas letras aqui, uma juntinha das outras, tá? Então pessoal, vamos lá, o que interessa, né? Que é aprender E fica comigo até o final desse vídeo, que no final do vídeo tem uma surpresa pra vocês E vocês vão gostar, beleza pessoal? Então vamos lá Novo documento Vou iniciar um novo documento aqui Vai ser 1100 por 1100, tá? 72 de resolução E a gente aqui vai pegar, pessoal, um pincel aqui que eu já tenho Que já vem aqui, ó Não sei se é esse Deixa eu dar uma olhadinha Esse pincel que eu vou pegar aqui, pessoal Ele já vem no Photoshop, se eu não me engano Deixa eu ver aqui Não, ele não vem É... vou pegar esse aqui, ó Vou botar numa cor... Uma cor vermelha pra mim ter uma identificação melhor do que eu tô fazendo E pessoal, vou aumentar ele aqui, ó Vou aumentar ele aqui com a tecla de fechar conchete E vou começar a clicar aqui assim, ó Mais ou menos assim que eu vou querer isso aqui Assim, deixa eu ver aqui como é que ficou aqui É mais ou menos isso mesmo Vou botar um pouquinho aqui pro lado Opa! É... vou converter esse objeto normal Opa! Ctrl Z aqui Opa! O que que eu ver aqui? Eu acho que eu não adicionei uma camada Pera aí Vou adicionar uma camada aqui Agora sim, vou pegar meu pincel Vou pintar aqui Tudo bonitinho, tudo certinho Assim mesmo que eu quero Fechou! O que que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Vou vir aqui, arquivo, colocar incorporados Downloads Vou pegar essa imagem aqui, ó Que eu fiz download agora Vou inserir ela aqui Vou aumentar aqui mais ou menos Aumentei ela e vou, ó Botar ela aqui Embaixo dessa imagem Botão direito Criar máscara de corte Ela vai ficar aqui mais ou menos assim Tá? Aqui, pessoal A gente vai ter que fazer um negócio, ó Vai ter que fazer uma jogadinha pra ele ficar assim Vamos aumentar mais ainda isso aqui, então Mais ainda E o que que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? A gente vai dar um Ctrl T E com o Ctrl Selecionado A gente vai mexer aqui, ó Nesses parâmetros aqui, ó Ó Pra ela ficar mais ou menos aqui Ah, não Aqui, assim Aqui, opa Vou dar um Ctrl T E com o Ctrl Selecionado A gente vai mexer aqui, tá? Ó Mexer aqui pra ela ficar mais ou menos aqui Assim Deixa eu ver Deixa eu ver se é assim que eu quero Vou agora vou rotacionar aqui Mais ou menos Deixa eu ver se era isso Praticamente é isso Vou só arrumar aqui Mais ou menos aqui, assim Tá? Fechou É... Assim mesmo que eu quero Mais ou menos assim Que vai parecer com que o copo esteja sobre a mesa realmente Só vou arrumar aqui Mais ou menos aqui, ó Tem que arrumar bem certinho Com o Ctrl Selecionado Você vai mexendo aqui Até ficar certinho Do jeito que você quer Tá? Ó Deixa eu ver Mais ou menos aqui, assim Fechou, acho Assim tá bom Tá? Vou aumentar mais ainda aqui Ctrl T Ó, vou aumentar mais ainda aqui Pra ficar assim E agora Vou colocar incorporados Botar o açaí aqui Ó, o açaí já tá recortadinho Bonitinho Vou botar mais ou menos aqui, assim Assim, deixa eu ver É, aqui não ficou tão legal, não Não parece que ele tá em pé, não Vou botar... Vou ainda mexer aqui, ó No Ctrl Vendo aqui, mais ou menos Opa Ó, aqui, ó Aqui, ó Aqui, assim, agora tá meio que parecendo agora Agora, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou adicionar É... Uma camada Vou com minha ferramenta aqui, ó De pincel Vou clicar aqui Vou pegar meu pincel normal Com Shift selecionado Eu vou clicar nessa bolinha aqui, ó E vou redimensionar aqui, ó Ó, e ela vai ficar assim O que que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer a sombra do copo Vou diminuir aqui Botar a cor preta E vou começar a fazer a sombra do copo Só vou dar uma rotacionada aqui Pera aí Dar uma rotacionada aqui Eu quero certinho aqui E vou fazer a sombra do copo aqui, ó Ó Mais ou menos assim Vou tirar um preenchimento Um pouco o preenchimento aqui E aqui também, ó A mesma coisa Assim, mais ou menos Que eu vou querer, tá? Vou dar um Ctrl T Aqui eu não vou, ó Assim, mais ou menos Perfeito Agora eu vou vir aqui, ó No fundo Cor sólida Vou pegar um verde aqui Pode ser esse verde Não vai ficar igualzinho o outro aqui, ó O outro aqui ficou bem legal, ó Vou dar um Ctrl 0 aqui Vou tá tirando mais um pouco Esse preenchimento aqui Esse Essa sombra aqui, ó Ó Pra mim Perfeito Agora eu vou deixar aqui no 57, tá bom? É... Vou pegar aqui os dois Vou botar um pouquinho aqui pro lado Tá? Ó Fechou Vou botar aqui um pouquinho pro lado E agora Agora a gente vai botar As informações aqui, ó Nosso açaí Nosso Opa Nosso Açaí Vou botar um pouquinho mais pra cá Isso aqui, né? Porque não ficou tão legal aqui, né? Ó E na verdade Vou botar um pouquinho Isso aqui pra cá também, ó Ó Mais ou menos aqui Não vai ficar igual o outro Mas É importante ensinar vocês, ó Agora, ó Fechou É... O que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? A gente vai botar uma cor roxa aqui, tá? Uma cor roxa Mas eu vou pegar aquela cor ali Porque pra mim É melhor pegar do que ficar aqui tentando achar, né? 67080 Ctrl V aqui 67080 Nosso açaí Nosso açaí Eu vou pegar um alto aqui, ó Vem encaixar alto aqui mesmo Aqui, mais ou menos Ó Ctrl T Aqui, ó Dá um... Do seu jeito Ó Sempre duplicando, pessoal Duplicando Eu duplico aqui no Ctrl J E no Alt Arrastando o mouse, tá? Pra você não achar que eu tô sendo rápido demais Até tô sendo rápido demais É uma arte simples Ó Vou dar um Ctrl J Vou botar aqui Mais Saboroso, né? Tá escrito ali Mais Saboroso Isso aí Dá um Ctrl T Vou botar mais ou menos aqui E aqui eu vou botar saboroso, né? Saboroso Ponto interrogação Fechou Ctrl T Vou diminuir aqui Vou botar mais ou menos aqui Que eu quero Ó Vou vir aqui, ó Visualizar Novo layout de guias Pra arrumar isso aqui Vou deixar isso aqui retinho Bonitinho Ó Botar mais ou menos Opa Ó Agora, pessoal Vem a magia, né? A gente vai começar a botar isso aqui Em letra Ó Isso aqui Vai Ficar branco Ó Vai ficar branco É Mais saboroso Mais saboroso Vai ficar O amarelo Meio laranja Pra dar Saboroso Vai ser com outra fonte Ó Vai ser com essa fonte aqui Acho que aquela ali, né? Isso mesmo Vou dar um Ctrl T Vou aumentar aqui Tá mais ou menos aqui Esse mais vem pra cá Esse jeito aqui Vem pra cá também Esse do seu jeito aqui Vai pra cima Ó Mais ou menos aqui Esse do também Eu vou botar mais ou menos Com aquela fonte ali Opa É esse mesmo Ctrl T Vou dar E Nosso açaí Isso aqui vai ficar Dessa cor aqui também Nosso açaí Do seu jeito Ó Praticamente Tá quase pronta Nossa arte aí Aqui eu vou botar Vou diminuir mais, né? Vou diminuir mais O mais Eu vou diminuir mais Rimou até Vou botar mais ou menos aqui Aqui eu peguei Uma folha em vetor Aqui do nosso Folha vetor Ó Folha vetor Peguei qual folha Foi essa aqui Copiar imagem Ctrl V Vem aqui ó Ferramenta Borracha mágica Cliquei aqui Cliquei aqui Depois dei um duplo clique aqui Selecionei a cor branca aqui Fechou Vou dar um Ctrl T E vamos diminuir isso aqui Vou botar aqui agora Mais ou menos aqui Dá um efeitozinho legal Não ficou igual o outro O outro ficou bem melhor Ficou bem bonito Ó Ctrl T Aqui ó Vou rotacionar aqui E agora pessoal A gente vai tentar Botar aqui em cima Aqui ó É É porque eu acho Que aqui tá muito grande Ctrl T Vou diminuir um pouquinho aqui Ó É Acho que tá muito grande mesmo E aqui Opa E aqui no caso Aqui a folhinha Eu vou botar Aqui agora Ctrl T Vou rotacionar aqui Mais ou menos Deixar aqui ó Ó Vai dar esse efeitozinho aqui Nossa Nossa aí Opa Nossa aí Nunca Nunca consigo Pegar ele certinho Fechou aqui Fechou aqui Vamos ver Tudo certinho E agora eu venho aqui Colocar incorporados Área de trabalho Bem aqui nas minhas texturas Ó Inserir Vou aumentar aqui ó Ctrl Zero aqui E vou botar isso aqui Lá embaixo Lá embaixo lá E eu vou botar isso aqui Escurecer Escurecer É o que dá Opção branca aqui ó Clarear Vou tirar o preenchimento E olha só Tá feito aí O nosso flyer Ó pessoal O nosso flyer Agora a gente pode dar Um upzinho aqui No nosso Açaí Deixar ele aqui Bem ambientado Ó Botar amarelo Um pouquinho de amarelo aqui Exposição Um pouquinho Não precisa mexer na exposição O contraste pode mexer Ó os pretos Tira um pouco Pode deixar bem ambientado ali Claridade pode tá Vibração Isso aqui Os pretos Ó Mais ou menos assim Deixa eu ver Ó É assim mesmo pessoal Ficou bem top Bem legal É Praticamente é isso aí Aqui você pode botar Logo do seu cliente Ó Botar logo do seu cliente Ó Vamos fingir que isso aqui É logo do nosso cliente Né E praticamente é isso aí Ó Não tem muito segredo não Pessoal Ficou um pouco diferente Né Um pouco diferente Apenas É que aqui tá Tá mais pra dentro Né Agora que eu vejo Aqui ó Esse aqui tá mais pra dentro É Mas não dá nada É Vamos aqui ó Ctrl G Vamos botar aqui Açaí Açaí Aqui ó Ctrl G BG Aqui E até aqui Nosso texto Né Texto E aqui E até aqui Nossas folhinhas Né Folhas Forras Ficou forras Folhas Então pessoal Olha só Em poucos minutos Aí Criamos uma arte Pra sair Em 13 minutos Aí E a surpresa Que eu tinha aqui Pra vocês pessoal É que tem um link Aqui abaixo Desse vídeo Tá Que tem um grupo Aqui no Telegram Que nesse grupo Pessoal É onde tem uma lista De pessoas Que vão participar Do meu novo curso Tá pessoal Eu tô preparando um curso Só pra social media flyer É Eu vou tá te ensinando A você Está atingindo a melhor Qualidade de suas artes Tá Vou tá ensinando também Pessoal Vou dar um bônus Aí também De after effects É um pouco de animação Não vai ser muito Mas é Bem básico Então pessoal Pra quem Clicar no link E ficar lá Esperando Lá na nossa lista De espera Vai ter um desconto Pode ficar tranquilo Então pessoal O link vai estar ali Abaixo E espero você lá Beleza Tamo junto Tchau 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 Obrigado.